Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, um dia bastante positivo para praticamente todos os mercados acionários do mundo, começando logo de madrugada com bolsas da Ásia em alta, passando para a Europa também com boas altas nos principais mercados de lá, ingressando nos Estados Unidos também com índice Nasdaq formando um novo recorde, passando de 7 mil pontos e passando também claro para o Brasil num dia de vencimento de mercado de opções por aqui, vencimento de 4,5 bilhões de reais e que forçou inclusive uma alta maior das ações da Vale e de Petrobras, aliás Petrobras apresentando uma parceria com a Estatóia e vendendo 25% do campo de roncador e com isso colocando no caixa mais 2,9 bilhões de dólares. Mercados funcionando muito em função da expectativa de aprovação, votação e aprovação da reforma tributária americana, que Trump diz ser a maior da história econômica do país e que portanto pode acelerar um pouco mais o crescimento, claro, beneficiando outros países e principalmente os países emergentes. Por aqui, dia de divulgação da pesquisa FOCUS, veio positiva com inflação em queda e PIB em alta, do IGPM na sua segunda prévia mostrando uma alta de 0,88%, mas no ano ainda deflação de 0,53% e principalmente o índice BCDR, uma prévia do PIB referente ao mês de outubro com alta de 0,29% e acumulando no ano alta de 0,75%. Resultado disso, faltando meia hora para o encerramento, a Bovespa mostrava uma alta de 0,73%, o Dow Jones tinha alta faltando hora e meia de 0,59% e o Nasdaq subia 0,85%. O dólar por aqui, negociado a R$ 3,295, uma queda de 0,35% e o petróleo no mercado internacional foi o destaque negativo, passando de alta para queda de 0,65%, barril cotado a 56,93 dólares. Amanhã, dia de agenda fraca, por aqui dados da sondagem industrial pela Confederação Nacional da Indústria de novembro e construção de novas residências e novas permissões nos Estados Unidos, mas eu comento isso com vocês amanhã. Até lá então, uma boa noite a todos. Band News FM, Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar.